Olá, o meu nome é Vasco Marques, sou autor dos livros Marketing Digital 360 e Video Marketing. Trabalho na área de Marketing Digital há cerca de 15 anos, sou fundador da empresa Web2Business e portanto o meu trabalho todos os dias é na área de Marketing Digital e na atualização de conhecimento nesta área, já que é uma área em constante mudança. Sou docente do IPAM, Instituto Português de Administração e Marketing, em que tenho a pós-graduação de Marketing Digital em Lisboa, Porto ou online para todo o mundo. E por isso convido a quem desejar saber mais informações a visitar o respectivo site, que está no link. Está a minha responsabilidade, as disciplinas de meios digitais e também de e-content, portanto produção de conteúdos, na pós-graduação do Porto e na edição online, ministro, módulo, mobile marketing. Todos os docentes são profissionais no ativo e de referência, portanto é certamente uma pós-graduação que é um excelente investimento e por isso recomendo que possam ver mais informações deste curso que vos vai proporcionar melhores ferramentas e oportunidades profissionais para se valorizarem e poderem implementar no próprio mercado de trabalho. Legenda Adriana Zanotto